O I719, também em banca Fepese, 2019, questão de Florianópolis. Muitas doenças sistêmicas costumam apresentar manifestações orais. A neoplasia maligna progressiva multifocal com origem nas células endoteliais vasculares, que acomete o palato duro e a gengiva, inicialmente apresentando-se como área vermelho, purpúria ou marrom, de superfície plana e presente em 50% dos pacientes acometidos pela síndrome da imunodeficiência adquirida, recebe o nome de... Olha que detalhes importantes. Como a gente pensa, a gente lê o enunciado, a gente interpreta, é muito difícil hoje em dia a gente ver tantos casos de sarcoma de capos. Se você fala de 50% dos casos, é um número exagerado. Para você ter uma ideia, eu trabalho com a área de estomatologia, eu nunca vi um caso ao vivo de sarcoma de capos, então não é frequente. Eu já vi pacientes HIV com leucoblasia pilosa e também, principalmente, com candidias. Então, hoje em dia, com o controle das medicações antirretrovirais, é difícil da gente ver esse tipo de lesão. Mas o que seria essa lesão? Lesões que têm origem nas células endoteliais vasculares e que é fortemente associada ao HIV, seria o sarcoma de capose. E só ressaltando a importância dessas lesões fortemente associadas ao HIV, porque são assuntos que são repetitivos em diversas bancas. Eu já mostrei questões de bancas diferentes da FEPES perguntando mais ou menos o mesmo assunto, que é sarcoma de capose, uma doença fortemente associada ao HIV. Qual que é o fator etiológico do sarcoma de capose? É um vírus do herpes humano, o vírus do herpes humano do tipo 8. Então, isso já caiu também em concurso, um concurso de Osasco de 2018, se eu não me engano, banca em DEPAC. E pode cair numa outra pergunta aí, em algum outro concurso, mas geralmente quando as bancas fazem questões de doenças fortemente relacionadas ao HIV, não perguntam especificamente sobre o vírus causador. Mas sobre as doenças, sim. Então, sarcoma de capose é, sim, uma doença fortemente associada ao HIV. Essas outras são fortemente associadas? Não, só com exceção do linfoma non-hodkin também, que é uma doença fortemente associada aos pacientes HIV positivos. Linfoma de rodkin, carcinoma virucoso e carcinoma de células escamosas não são lesões fortemente associadas ao HIV. Podem acontecer? Podem, mas não é fortemente associada ao HIV. Quais são? Candidíase, principalmente as candidíases psoromembranosas, leucoplasia pilosa, linfoma non-hodkin, sarcoma de capose e eritema gengival linear. Essas são as lesões que são sempre perguntadas a respeito desses pacientes ou quando falam de enunciados de pacientes HIV positivos. Então, questão FEPESI, número 719, gabarito, letra C, sarcoma de capose.